Como fazer anotações mais eficientes durante as aulas Fazer anotações eficientes é uma habilidade essencial para qualquer estudante que deseja otimizar o aprendizado e reter informações de forma eficaz. No entanto, essa prática vai muito além de simplesmente copiar o que o professor diz ou escreve no quadro. As anotações são uma ferramenta ativa de estudo que ajudam a organizar as ideias e facilitar a compreensão e a revisão dos conteúdos posteriormente. Desenvolver uma boa técnica de anotação pode ser a diferença entre um estudo passivo e um aprendizado mais profundo. O primeiro passo para melhorar a eficiência das anotações durante as aulas é entender que elas devem ser feitas de forma estratégica e não mecânica. Isso significa que não é necessário registrar cada palavra dita pelo professor, mas sim filtrar as informações mais relevantes e organizá-las de maneira lógica. O objetivo das anotações é criar um material que seja útil e fácil de revisar mais tarde, quando o conteúdo precisar ser retomado para estudos futuros. Para fazer isso, é importante desenvolver a capacidade de escuta ativa. Escutar ativamente significa prestar atenção ao que está sendo dito e, ao mesmo tempo, fazer conexões mentais entre as novas informações e os conhecimentos prévios. Durante uma aula, o professor frequentemente destaca os pontos principais e dá exemplos que ajudam a explicar conceitos complexos. Um bom anotador deve estar atento a esses momentos, identificando os pontos-chave que merecem ser registrados. Além de selecionar o conteúdo certo, a organização das anotações é um fator crucial para garantir sua eficiência. Estruturar as anotações de maneira clara, com títulos, subtítulos e divisões hierárquicas, facilita a revisão e o entendimento posterior. Um bom exemplo é o uso de tópicos ou numeração para separar as ideias e evitar a criação de blocos de texto longos e confusos. Assim, quando o estudante voltar às anotações, conseguirá localizar rapidamente as informações mais importantes. Outra estratégia eficaz é o uso de abreviações e símbolos próprios durante a anotação. Como o ritmo das aulas costuma ser rápido, escrever de forma abreviada pode economizar tempo e permitir que o estudante acompanhe a fala do professor sem perder informações cruciais. Criar um conjunto pessoal de símbolos e abreviações ajuda a tornar o processo de anotação mais ágil, desde que seja mantido um padrão consistente que o aluno consiga entender facilmente depois. Além disso, o uso de cores pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência das anotações. Destacar palavra-chave, conceitos centrais ou definições importantes com canetas coloridas ajuda a tornar o conteúdo visualmente mais organizado e fácil de revisar. O cérebro humano processa cores de forma diferenciada, e o uso intencional de variações cromáticas nas anotações pode melhorar a memorização e a associação de ideias. Outro ponto relevante é a técnica de anotações em formato de mapas mentais. Essa metodologia consiste em organizar as informações de forma visual e ramificada, partindo de um conceito central e conectando os pontos principais e suas ramificações de maneira lógica e visual. Os mapas mentais são especialmente úteis para aulas em que os conceitos estão interligados ou em temas que requerem uma visão global do conteúdo, como em disciplinas de ciências humanas ou ciências exatas que envolvem várias etapas de raciocínio. Adotar um sistema de revisão periódica das anotações também é fundamental para garantir que as informações registradas sejam retidas a longo prazo. Simplesmente anotar durante a aula não é suficiente. É necessário revisar esse material com frequência, preferencialmente dentro de 24 horas após a aula. Durante essa revisão, é possível identificar lacunas no entendimento e complementar as anotações com informações adicionais, consultando livros, artigos ou recursos online para reforçar o conteúdo. Fazer perguntas e anotar dúvidas que surgem durante a aula é outra maneira de tornar as anotações mais eficientes. Muitas vezes, ao ouvir o conteúdo pela primeira vez, o estudante pode não compreender completamente algum conceito ou detalhe. Anotar essas dúvidas imediatamente permite que elas sejam resolvidas posteriormente, seja perguntando ao professor ou pesquisando por conta própria. Esse hábito estimula o aprendizado ativo e evita que dúvidas se acumulem ao longo do tempo. Um aspecto que pode ser negligenciado, mas que faz uma diferença significativa na qualidade das anotações, é o ambiente físico onde o aluno estuda e faz suas anotações. Estar em um ambiente organizado, com boa iluminação e conforto, contribui para um maior nível de concentração e, consequentemente, para anotações mais claras e completas. Manter um ambiente de estudo propício evita distrações e permite que o foco esteja totalmente voltado para o conteúdo da aula. A tecnologia também oferece inúmeras ferramentas que podem auxiliar na criação de anotações mais eficientes. O uso de aplicativos de anotação, como o Evernote, o Anote ou Notion, permite que o estudante organize suas notas digitalmente, criando pastas, subpastas e facilitando a busca por palavras-chave. Além disso, esses aplicativos permitem a inclusão de imagens, gráficos e links que enriquecem o conteúdo anotado, tornando-o mais interativo e dinâmico. Outro recurso tecnológico é o uso de gravações de áudio das aulas, com a devida autorização do professor. Gravar as aulas permite que o estudante ouça novamente o conteúdo em momentos posteriores, caso tenha perdido algum detalhe ou queira complementar suas anotações. No entanto, é importante lembrar que a gravação não deve substituir o ato de anotar durante a aula, mas sim servir como um complemento para revisar o material. A prática constante é o caminho para aperfeiçoar a técnica de anotações. Assim como qualquer habilidade, quanto mais o estudante prática fazer anotações, melhor ele se torna. Experimentar diferentes métodos, como anotações lineares, mapas mentais ou até técnicas híbridas, permite que cada um descubra qual abordagem funciona melhor para si, de acordo com a natureza da disciplina e do seu estilo de aprendizado. Por fim, é importante lembrar que a eficiência das anotações está diretamente ligada ao envolvimento ativo com o conteúdo. Fazer anotações é mais do que apenas transcrever o que o professor diz. Trata-se de um processo ativo de aprendizado, no qual o estudante filtra, organiza e interpreta as informações para construir seu próprio entendimento do conteúdo. Quanto mais ativo e engajado for o estudante durante a aula, melhores serão suas anotações, consequentemente, seu desempenho acadêmico. Em conclusão, fazer anotações eficientes requer uma combinação de técnicas, ferramentas e práticas que visam otimizar o processo de aprendizado. Desde a escuta ativa e a organização do conteúdo, até o uso de recursos visuais e tecnológicos, cada estudante pode encontrar a abordagem que melhor se adapta às suas necessidades e estilo de estudo. Com dedicação e prática, as anotações podem se transformar em um poderoso aliado para o sucesso acadêmico, facilitando a compreensão, a revisão e a retenção de informações essenciais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!